Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias feitas com tampas de pote de sorvete Espero que você goste, vamos para o passo a passo Para essa primeira ideia eu vou colar aqui adesivo prateado E já compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo Ativa o sininho para receber a notificação do Youtube quando houver vídeo novo aqui no canal Vou utilizar aqui uma foto Vou colocar a foto aqui sobre a tampa e arredondar aqui as laterais Arredondei aqui as pontas, olha só E agora eu vou colar sobre a tampa Utilizei aqui cola de silicone para colagem Música Música Cortei no EVA um letreiro com a palavra AMOR E vou colar aqui na faixa de cima da tampa E olha só que lindo que ficou esse porta-refeira Retrato feito com a tampa de pote de sorvete Olha só que ideia legal, o material que iria para o lixo E nós conseguimos reaproveitá-lo Você pode decorar aí na sua casa além de estar reciclando Olha só que legal E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou já deixa aí o seu like e vamos para a próxima ideia Música Para essa ideia eu vou utilizar a tampa na parte da vertical Vou passar cola de silicone na lateral da metade da tampa Música E vou colar aqui papel guardanapo Você pode utilizar tecido, EVA, fica aí a sua escolha Música Música Cortei uma tira de fita de cetim E vou colar aqui no meio da parte que eu colei o papel guardanapo Música Vou colar aqui na borda um laço feito com fita de cetim Música E vou colocar um ramalhete de flores aqui na parte de dentro Música Atrás você pode fazer um furo para pendurá-lo ou colar fita dupla faça E olha só que lindo que ficou esse quadro feito com a tampa do pote de sorvete Olha que ideia legal para você decorar aí na sua sala, na sua cozinha Olha só que lindo que ficou E aí, o que você achou dessas ideias feitas com a tampa do pote de sorvete? Você gostou? Se você gostou deixa aí o seu like Compartilha esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais Deixe aí o seu comentário A sua opinião é muito importante aqui para o canal E eu quero saber o que você achou Se você gostou, se você faria Espero que você tenha gostado dessa ideia Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Bye, bye Bye